Nos ajustes da equipe que vai disputar a próxima temporada, a Ponte Preta segue de olho no mercado de transferências, buscando formar a equipe ideal para 2023. Até o momento, nenhum reforço foi anunciado pela diretoria, mas alguns atletas já possuem conversas bem encaminhadas com a macaca. Júnior Tavares, do Náutico, já possui um pré-contrato assinado para o ano que vem. O atleta, que é lateral esquerdo de formação, deve chegar a alvinegra para reforçar o meio campo. Para o mesmo setor, quem também deve chegar a Campinas é Alisson. O meia, que pertence ao Vila Nova, estava emprestado ao Cuiabá e deve ser novamente emprestado pelo Tigre, dessa vez para a Ponte Preta. Com alguns contratos perto do fim, a diretoria também analisou algumas renovações da equipe titular para 2023. Kaique França, um dos principais destaques da ponte na Série B, vai vestir a camisa da macaca até o final de 2024. Já Fábio Sanches, capitão da equipe destaque no sistema defensivo, é outro que está à disposição de Hélio dos Anjos para a próxima temporada. Enquanto isso, Matheus Silva, que pertence ao Cruzeiro, tem a renovação encaminhada para seguir na alvinegra. Quem também continua em Campinas é Everton. O jogador, que se recupera de uma lesão grave no tornozelo, teve seu empréstimo renovado até o final da próxima temporada, justamente quando seu contrato com o Grêmio se encerra. A partir de julho, o atacante já pode assinar um pré-contrato e a expectativa é que ele assine em definitivo com a macaca. Olha, jogadores que saíram, Riccieli, Fecin, Léo Santos, Igor Vinhas, Bernardo, Norberto, Victor, Luiz, Moisés, Ribeiro, Matheus Anjos, Da Silva, Danilo Gomes, Echaporan, Leandro Bárcia e Luiz Fernando. Que caçamba grande é, senhor? Os caras falam que saiu o ônibus lá. Não, isso não é van, não. Isso é micro-ônibus, no mínimo. Isso é container. Igual aqueles lá do estádio lá, o 974 lá, que construíram o estádio lá no Qatar de containers. Só lamento o Fecin, com todo respeito a todos. Com todo respeito. O Fecin é um cara que mostrou na ponte o seu valor. E deveria ter ficado, mas ficou inviável, me parece, pela negociação com o exterior. Eu lamento muito, agora o restante, o Batista Ponte fez muito bem, de dar uma renovada. Tem gente com certeza mais competente por aí, Galeguer. É, para compor elenco, eu tenho aí o Fecin, sem dúvida nenhuma, tá? Eu estou com o CH nessa. Mas para compor elenco... Eu estou falando da tropa de choque. É, a tropa de choque, é. Porque você vê o próprio Danilo Gomes. Para compor elenco, eu acho que seria um jogador interessante. O Bernardo, por exemplo, para compor elenco. Echaporan. É, aí já... Para compor elenco. Hein? Para compor elenco. Então, não sei. Mas esses outros aí, para compor elenco. Mas assim, se quer dar uma reformulada, eu acho que está certo. E todos esses jogadores tiveram chance aí. Se você falar novamente a lista, você vai ver que a grande maioria aí teve oportunidade. Teve chance. Teve oportunidade. Sequência, inclusive. E não deu conta. Mas eu acho que é interessante. E um outro detalhe, né, Batista? Só lembrando que tem muito jogador aí que não chegou avalizado pelo Hélio. Que quando o Hélio chega na ponte, lá naquela fatídico rebaixamento do Campeonato Paulista, que ele não conseguiu recuperar, o elenco já estava montado. Então, pode ser que tenha o dedo do Hélio também, ó. Esses daqui, agora nós vamos montar o elenco com a participação do treinador que vai permanecer para 23. Então, eu acho também que tem um pouco disso. Mas eu acho que está por aí, tá? Só o Fecin que eu teria feito um esforço para manter. Não loucura, mas teria feito um esforço para manter. É, e só colocando, né, que a ponte não anunciou nenhuma dispensa. A ponte tem contrato, inclusive tem jogador que tem contrato em andamento. E a ponte não vai fazer isso, né, anunciar dispensa antes do vencimento do contrato. Mas, informação de bastidor, são esses os jogadores que estarão deixando o estádio Moisés do Carelli. A ponte se reapresenta no dia 5 de dezembro. E aí, provavelmente, nesta semana que se segue, a ponte vai anunciar os jogadores que não permanecem e também aqueles que vão chegar para a temporada 2023. E com relação à renovação de contratos, né, a ponte conseguiu aí também, a ponte não anunciou nenhuma renovação. Dia 5, mais conhecido como segunda-feira, né? É, segunda-feira, exatamente. Mais jogadores, né, que a ponte conseguiu renovar o contrato. O Everton já tinha contrato, está em recuperação, quebrou tornozelo contra o Brusque. Kaique França, duas temporadas. Fábio Sanches, como falou na reportagem 2023. Ramon Carvalho, aquele volante canhoto, machucado. Ficou um tempo inativo, mas já está recuperado. Luan Ribeiro, coleiro que a ponte está conversando. Para a manutenção, Matheus Silva, zagueiro, pertence ao Cruzeiro. Mas são jogadores que montam uma espinha dorsal. E jogadores que estão chegando, Júnior Tavares, lateral esquerdo. Alisson Meia, Rainer, lateral direito. Está vindo do Atlético Goianiense, mas pertence ao Azuris. Guipira, atacante, jogou paulista pela Inter, Série C pelo Manaus. E Jefferson, conhecido como Gé, artilheiro da 4ª Divisão. 12 jogos, aliás, 12 gols em 17 jogos na campanha do acesso da Itapirense. Nomes que agradam? É. Assim, você vê, olha. Eu estava lembrando o nome aqui agora que você citou aí, o Moisés Ribeiro. Um jogador experiente, né? Que poderia permanecer também. E aí você traz um outro volante, dizendo que você já tem um cara aí experiente. Mas assim, a grande maioria aí eu concordo. Tem um ou outro aí, né? Como é que chama esse atacante aí? Guipira? É. Eu fico aqui imaginando você gritando o gol do Guipira, né? Mas tudo bem. Narrando o gol do Guipira. Narrei o Guipira na Série C. A Band fez a transmissão. Você estava comigo na transmissão. Sim, mas eu não. Eu estou dizendo na rádio. E ele jogando pelo Manaus. Na rádio, Bandeira. Todo mundo sabe que é o gol mais longo do Brasil, esse cidadão aí. Não teve Guipira. Ele é ele, ele é ele, né? É, então não teve. É, só para os times de Campinas. Guipira, 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 ele é ele. Bom, mas enfim. Mas eu acho que está no caminho, viu, Batista? Está no caminho certo. Não vou dizer que é unanimidade os nomes, mas a grande maioria aí eu acho que é certo. Só o fato de ter... Ele não anunciou, mas o fato de dar uma oxigenada nesse elenco com algumas figuras que foram... Foram terríveis, né? Foram figuras decorativas, futebolisticamente falando. Eu já fico muito satisfeito, né? Eu acho que a ponte está mexendo doce e tem que mexer mesmo. Porque os erros lá de janeiro não podem acontecer de novo. Pode trazer mais jogador aqui e jogador em atividade, pelo amor de Deus. Mas eu acho que eles aprenderam com isso. Eles já demonstraram, foi uma pequena amostra, mas para mim é muito relevante, na janela agora no Campeonato Brasileiro, que as contratações estão vindo com um outro nível. E é isso que a gente espera. Não estou aguardando aqui uma seleção brasileira, não é isso que eu estou dizendo. A realidade financeira é muito complicada. Mas para falar da qualidade do que está chegando, é mais positiva com certeza do que negativa. E no dia 5 vai ter uma assembleia, uma reunião lá com o Conselho Deliberativo no estádio Moisés do Carelli. Será apresentado um plano, um projeto de uma construção de uma arena. A ponte foi convidada a participar desse projeto. E o Gustavo Valho, que é o presidente da comissão para a arena, vai fazer a apresentação. São investidores para a construção de uma arena, num terreno grande. Um terreno de 90 mil metros quadrados, atrás do Royal Palm Plaza. Ali tem um terreno enorme e a arena da Ponte Preta seria ali, né? Vai ser apresentado o projeto, a ponte não coloca nenhum centavo. Não entra também com o estádio Moisés do Carelli. Não entra com o CT do Jardim Aulina. Entra somente com o nome. Vai poder mandar os jogos nessa arena. A renda total dos jogos será da Ponte Preta. E quando tiver show, a ponte terá uma participação na arrecadação de shows. E também o estádio será todo ele construído. É uma arena multiuso. Vai servir, inclusive, para lutas de MMA. Esse projeto será apresentado nesta reunião do Conselho Deliberativo.